Nesta quinta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Rolim de Moura deu uma coletiva de imprensa para dar algumas explicações à população rolimorense. Eu não tenho como, o Nathanaílce e a sua equipe, os bombeiros, não tem como ir lá e impedir a pessoa de atear o fogo. Nós não temos como prever isso. O que a gente pode fazer é o que a lei prevê, é aplicar sanções cabíveis, multa, notificação. Acontece que muitas vezes as pessoas não são localizadas e não tem como você ter uma divulgação efetiva. Mas eu posso já adiantar para vocês, já foram aplicadas só esse ano mais de 150 multas. Eu assumi um compromisso no início da campanha das queimadas, que não passaria em branco sem ninguém queimar dentro dos limites do município e ele não vai ser notificado. Inclusive, nós estamos com um projeto da aquisição de um drone. Por quê? O drone, ele mapeia a cidade do alto, ele mapeia uma quadra inteira. Onde tiver um foco de queimada, ele vai documentar. E com o documento, a gente tem como multar. Outra coisa, muita gente liga lá no 193, falando com o bombeiro, e aí assim, ah, não, o bombeiro falou que como não tem risco de vida, então ele não vai, então o cara não vai ser multado. Pelo contrário, o bombeiro faz o quê? Ele anota o endereço, esse endereço é repassado para a Secretaria do Meio Ambiente e posteriormente os fiscais vão lá e multam. Não precisa o fiscal ir no local na hora que o fogo está queimando, até porque na hora que o fogo está queimando, não tem nada para fazer no local. Só tem para fazer, se for um fogo de uma proporção que coloque em risco a incolumidade pública, o bombeiro vai lá e apaga o fogo. Vanderlei frisou sobre o telefone de atendimento, que está gerando polêmica no nosso município. Falou que vai, e comprometeu com a população rolimorense, que vai ter atendimento a todo momento que ligar. E falou que o servidor que ficar responsável pelo telefone vai arcar com as consequências. 9-8473-3827, vou repetir, 9-8473-3827. Eu vou ver se eu consigo, essa semana ou no máximo até a próxima semana, que nós tenhamos um aparelho com WhatsApp para esse número. Então você passou em frente ao local, viu um fogo, bate uma foto, manda para esse número com o endereço, que posteriormente o fiscal vai lá. Enquanto a gente não resolve isso, o 193 está fazendo a mesma coisa, está anotando o endereço, repassando para a gente, e nós estamos indo no local e aplicando as sanções previstas em lei. mesmo já fez uma entrevista comigo, numa queimada, que eu mesmo fui lá ver. Então você esteve presente, você conversou comigo, e foi através do telefone que a gente chegou lá, certo? Eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa situação do telefone, mas eu posso te dizer, se a falha está na nossa equipe, nós vamos corrigir a falha, eu garanto. Mas se por acaso você ligar nesse número de telefone da Semadu, esse número que eu passei, e não atender, eu vou repetir novamente o número, ele é o 98473 3827. Se for o problema nosso, nós vamos corrigir. Mas se você ligou, não conseguiu, liga no 193, que é o plantão do Corpo de Bombeiros, e eles vão anotar o endereço e depois vai ser repassado. Nós temos uma parceria muito importante com o Corpo de Bombeiros, também com a Ecoporé, também com a Unir, que tem sido muito, tem nos ajudado muito, inclusive na questão da recomposição ambiental, certo? Então, assim, você pode ligar, mas eu prometo que eu vou dar uma verificada e se tiver a falha com a gente, a gente vai corrigir. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O cidadão ou o munícipe, quando liga, ele precisa ser atendido. Eu prometo para vocês que eu vou tomar uma atitude enérgica e se tiver, se isso tiver, se tiver, se isso, não vou falar, se tiver porque eu acredito em você, você não iria mentir para mim. Isso não vai voltar a acontecer. Porque se persistir esse tipo de situação, a gente vai tomar as providências administrativas cabíveis. Que isso cabe sindicância, processo administrativo e pode chegar até na exoneração. Eu prometo para vocês que isso não vai continuar acontecendo.